Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a este canal e você que está chegando agora, eu te convido a assistir todo esse vídeo se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com mais alguém então meus amigos, eu estou aqui no sítio para dar continuidade a nossa horta dessa vez eu trouxe o calcário para traçar em toda a terra controlando a acidez do solo, daquela terra ali dos nossos canteiros e também acrescentar a terra preta daqui do sítio mesmo e isso vocês vão acompanhar em todo o vídeo essa horta é um dos projetos que está me deixando mais feliz porque eu estou conseguindo concluí-lo, na verdade eu estou em uma etapa boa que é de plantar sementes e graças a vocês meus amigos que me fizeram uns piques e eu consegui comprar as sementes, comprei algumas coisas depois eu vou estar fazendo um vídeo específico para estar agradecendo a vocês e prestando contas também, porque aqui o negócio vai ser transparente meus amigos mas é isso aí, vamos que vamos, dar continuidade a nossa horta aqui está o calcário que eu vou estar usando para controlar o ácido da terra depois que eu espalhar todo esse calcário, usando essa ferramenta aqui ansinho, eu acho que é assim que fala, é uma ferramenta de jardinagem depois eu vou estar trazendo a terra preta, eu tenho uma terra preta muito boa aqui do lado de cima da casa que eu separei essa semana passada e eu vou estar colocando, na verdade nem precisa só que aqui, como vocês podem ver, tem muito capim, muita coisa isso não atrapalha, mas eu trazendo a terra preta eu vou estar dando uma espalhada melhor aqui deixar mais plano e também teve uns que ficaram bem estreitinho e eu acrescentando mais terra, talvez vai ficar mais largo, na verdade esse aqui ficou no tamanho ideal, tamanho perfeito e é isso aí meus amigos, eu vou começar espalhando aqui depois eu acrescento a terra preta e depois eu vou estar molhando, para dar uma acalmada para já ir preparando essa terra meus amigos, vocês perceberam que eu estou usando um tripé, né? e foi graças a vocês, a doação que vocês me fizeram conseguir comprar as sementes que eu vou estar plantando aqui conseguir comprar esse tripé, nossa, eu estou muito feliz para começar esse tripé aqui está excelente, vai me ajudar muito muito obrigado pela força mesmo, muito obrigado pelo apoio de vocês e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Tchau. Olha aí meus amigos, acabei de jogar o calcário sobre os canteiros, agora eu vou estar espalhando, envolvendo melhor, ou seja, traçando esse calcário nessa terra e depois acrescentando a nossa terra preta sobre todos esses canteiros e acertando melhor, deixando mais plano. Tchau. 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 Olha só como ficou bem mais limpinha a terra, sem raízes. Aqui também tirei bastante, só que eu vou colocar mais terra né, colocar nossa terra preta. Essa terra, eu estava capinando aqui essa área dessa mandioca novinha aqui e aí eu estava olhando esses coqueiros aqui que morreram. Esse miolo dele aqui meus amigos, é rico em adubo orgânico, olha só, lembra muito aquela terra de jardim né, terra de jardinagem. Então eu estou recolhendo tudo isso aqui, misturando naquela terra e aí eu vou levar lá para nossa horta. Acabei esquecendo a pá e aí eu vou dar meu jeito aqui, trouxe esse balde e aí eu pego com a enxada e o balde. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou levar para lá, meus amigos, acumular em um lugar, depois que eu levar toda essa terra aqui, e daí eu vou espalhar lá nos canteiros, para não ficar para lá e para cá com a inchada, sabe? E eu só estou com essa aqui. Então, eu vou juntar tudo isso aqui, e aí volto com vocês lá, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. E aí... Já acrescentei a terra preta e olha só como ficou. Olha isso. Olha isso. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui para preencher certinho. Eu vou jogar mais um pouco de calcário, deixar em cima sem misturar nessa terra preta aí também. Olha aí, meus amigos, finalizei aqui. Coloquei mais calcário. Esse eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui mesmo, porque provavelmente vai chover. Vou colocar aqui deixar, não tem problema. Não tem problema. Está aí cerca de um mês para ficar pronto. E a terra preta foi daqui mesmo. É isso aí. E aí, nosso solo está preparado para receber as hortaliças, as plantinhas. Meus amigos, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau.